Isso é pra seducir o rap O rap que irá vencer o rap por dois Assim, 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 assim Se ao menos tu quiser só sua parte Não ligasse depois de viver Se você mudasse de cidade Ajudaria a esquecer Parece que sente Quando a minha mente vai te apagar E tu aparece com o vestido sexo Os mordinés pra me embriagar, me usar Sabe quando eu vou desiciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve não seta Sabe quando eu vou desiciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve não seta E puxa o dó de teclas Isso é pra ser doce o rap O rap que irá vencer o lado por Deus Se ao menos tu fizesse a sua parte Não ligasse depois de viver E se você mudasse de cidade Ajudaria a esquecer Parece que sente Quando a minha mente vai te apagar E tu aparece com o vestido sexo Os mordinés pra me embriagar, me usar Sabe quando eu vou desiciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cair neve não seta Sabe quando eu vou desiciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cair neve não seta Alô meu amigo Jocenildo da D20 Tamo Juro, Tamo Juro E FP Produção